Claro que o Emerson especificamente está a falar do Bloco Liberal, que é a sua associação, que futuramente será o seu partido político. Vamos dar aqui uns minutinhos, enquanto vão entrando. Peço que a Adri Cruz havia deixado uma mensagem, né? Acho que é aquela que eu estava a responder, né, Cláudio? Sim, sim, sim. Caso tenham aí alguma questão, pronto, aproveitem agora, como estamos nessa reta final, para podermos apresentar aqui algumas questões, né, no que diz respeito à política, né? Sim, sim. Então, é mais ou menos isso. Estamos aqui em dinâmicas, em frequência e partilhar, né? Porque, na verdade, há uma situação, Eduardo, que já me tem chegado e que eu identifiquei, não só antes, enquanto mobilizador, enquanto primeiro secretário da Juventude Patriótica da Angola, que é o braço juvenil da Casa C. Algo que eu identifiquei também aqui, com o Bloco Liberal, no que diz respeito à participação dos jovens na política. Os jovens não é que não querem saber propriamente de política. Tem um misto de coisas. Alguns desconhecem qual é o papel do jovem na política, qual é o papel de militante. Na verdade, não sabem o que é ser militante, porque a J.T.M.P. la deturpou isso tudo. Faz com que esses milhos sejam, não só militantes, sejam protocolos, sejam homens, meninos de mandar para fazer trabalhos, eles transformam em bajuladores, massa de manobra, em suma. Eles não são somente isso. Não é militância. A militância pressupõe, não só como um... ...projetos, propostas. E esses jovens desses partidos não conseguem fazer isso. Então, a sociedade ficou um pouco reticente ou resiliente à participação política. Então, nós estamos vindo a conhecer e a encontrar vários jovens que têm muito para contribuir. Não quer dizer que todos vão ser ministros, não quer dizer que todos vão ser governadores, todos vão ser administradores, não. Mas a verdade é que, por exemplo, para nós termos um deputado, o deputado tem quatro assessores. Para termos um deputado, tem que ter mais três win-a-back dele. E tu vai ganhar salário, não pensas que não? Também vai ganhar salário. E é isso que nós temos que compreender. O número é muito grande. Imagina se o bloco conseguir meter cinco deputados. Se o deputado se pressupõe, 15 pessoas... 15 não, mais pessoas a trabalharem. Então, é porque para cada deputado são três pessoas atrás. E tem que ser pessoas claramente daquilo que comunga, não sei ideia. Para administradores, até o grupo é maior. Então, às vezes, pessoas que comportam a sua equipa. Para ministério, também é outra situação. Para governo provincial, também é outra situação. Então, temos que ver aqui que o país tem 166 autarquias. Municípios, no caso. O país é grande. O MPLA não vai dar conta disso sozinho. A UNITA também não tem um quadro suficiente para isso sozinho. Ainda nós temos que nos mobilizar. Nós não temos pressa, queremos participar. O MPLA não tem... A força do MPLA, de fato, é o... Esses mais velhos, porque os jovens não têm força. A juventude do MPLA não tem força. Muito, sinceramente, falando naquilo que é o debate político, naquilo que é a procriação de ideias, a visão do mundo, o alinhamento estratégico, global, contemporâneo. Não tem. Pensa um pouco. Se tem, está morto. Está morto no sentido ideológico, porque pronto, se ele for metido naquela caixa, então foi... Então, isso mata... A capacidade dele... Patriótica, a capacidade... A capacidade dele de solucionar os problemas do povo. Porque muitos... É, Márcio. Vamos ouvir com cortes. A imagem parou e não se ouviu nada. E agora, consegues me ouvir? Continua parado. Está com o lado. E aí, Pau. Já está aqui, acho. Para quem entrou agora, estamos aqui na reta final a falarmos um bocadinho da política, especificamente do Bloco Liberal, que é uma associação partidária. que futuramente será um partido político, que na qual o Emerson Sousa, mais conhecido por... Ele saiu, vamos tentar restabelecer a ligação. Acho que agora está melhor. Já estou apanhando aqui um código. Quando ele cola, a solução mesmo é sair da aplicação, fechar... E voltar a entrar. Ok. Com o Power aqui, mais organizado. Pronto. Como estava aí a falar, estava a falar sobre aquilo que eu identifiquei, da vontade dos jovens. Não quer dizer que os jovens não sabem sobre política, não querem fazer política. Na verdade é que o estímulo que eles venderam do jovem na política é aquele jovem bajulador, é o jovem que fica apanhar a sol a distribuir papel à toa pelo MPLA por um partido que não lhe representa, um partido que não pensa nele, um partido que não lhe acarinha, não estimula, e não lhe dá a esfera, a elasticidade ideológica ou criativa para ele implementar suas propostas. Então, isso mata a vontade política dele. Então, para vocês que querem conhecer mais, saber um bocadinho sobre política, fazer política passiva, não quer dizer que todos vão estar na política ativa, mas precisamos de política passiva, precisamos de ter ideias. Vocês que acham que nós estamos a cometer alguns erros e querem que nós fizemos bons passos, continuamos a dar os nossos passos, não se acalhem, vêm participar, porque não adianta nós ficarmos aqui reticentes e criticar tudo e tudo. Nós podemos contribuir, sim, senhora, podemos dar a nossa opinião. Então, esse acaba por ser um apelo também aos jovens que são mais céticos, resistentes à participação política. E agora, se eu quiser, por exemplo, fazer parte do bloco liberal, o que é que eu tenho que fazer? Para ser parte do bloco liberal, existe um processo seletivo que sai ao final de cada mês, no final de cada mês nós temos um processo seletivo, que é um processo muito simples. Tu vais deixar uma mensagem no site ou algum membro do bloco liberal e esse membro vai encaminhar o teu contato para a comissão de gestão e organização de quadros, que é a comissão que trata do processo seletivo e da gestão dos quadros do bloco, organização dos membros, eles têm a lista toda e tal. Tu vais conversar com essas pessoas, essas pessoas vão ligar para ti para conversar mais ou menos sobre aquilo que tu pensas, que tu achas, que tal e tal. E eles vão te dar um link onde tem um conjunto de perguntas e tu vais responder aquelas perguntas para levar o tempo que quiseres e depois dali tu vais receber um feedback sobre se estás apto ou não para começar a fazer o processo. Depois passas para uma turma, eventualmente mediante a tua percepção política, por isso que nós fizemos essa triagem, essa bateria, que é para nós saber mais ou menos até que ponto a pessoa sabe das coisas. Fizemos isso, não só a nível de texto, para saber a capacidade argumentativa da pessoa. E pronto, tem um questionário do Google, com vários tipos de questões, verdadeiro ou falso, múltiplas escolhas e suma, para poder ter um maior conhecimento sobre quem entra. E depois ele conversa com três pessoas diferentes, mas da mesma comissão, para poderem cada um ter uma percepção sobre esse militante. Então, é um trabalho chato para eles, mas é um trabalho bem feito, eles fazem bem, conseguem assegurar que nós temos a qualidade que nós precisamos para o bloco, principalmente nessa primeira fase. Precisamos de muitos especialistas, precisamos de pessoas específicas de cada área, porque assim o trabalho não fica maçudo, fica mais suave, mais diluído. As pessoas trabalham por comissões, em projetos específicos, e é mais fácil. Então, o processo seletivo está disponível sempre para o final de cada mês, podem entrar em contato para qualquer membro do bloco, se conhecem alguns dos membros do bloco, podem entrar em contato ou deixar mensagem diretamente na página, dizer que quero fazer parte do bloco, quero fazer o processo seletivo, deixa o e-mail, o número, e será contactado claramente para fazer o processo. Agora, se reprovarem, ou não tem culpa, o que podem fazer para passar? Entrem no site do bloco, façam uma leitura básica, porque até porque você não vai entrar num partido sem saber o que ele defende, não é só porque gostas muito do Mena, porque o Mena vendeu aqui as ideias. Não, tu tens que entrar no site, ver aquilo que tu achas, aponta, tira uma nota do que tu concordas, tu vaticinhas, o que tu discordas, se já tem lá uma comissão que tu achas que seria bom tu próprio trabalhar naquela comissão, sabes que vais contribuir melhor naquela comissão, é bom você especificar isso logo do início e tal, porque assim é mais fácil, o processo seletivo é conduzido de uma forma mais tranquila, e claramente que vai fluir. Essa semana começamos a receber alguns membros novos, também que fizeram o processo seletivo há duas semanas atrás, e alguns vão entrar em formação, formação contínua, de forma a aglutinarem mais conhecimento, nós estamos a preparar uma segunda formação com o doutor Filomeno Vieira Lopes, que vai partilhar aí algum conhecimento, vai partilhar algumas ideias, e é em torno disso que acaba por ser a recepção de jovens no Bloco Liberal. Muito bem, muito bem. Mas depois, durante aquela questão que estavas a responder, dizes que o Bloco Liberal não está preocupado em massas, mas sim em pessoas que seguem os ideais, dão coração pelo Bloco, mas enquanto Angola, nós somos um partido, temos um regime democrático em que o povo é que comanda, e se não tivesse as massas, como é que pensas chegar ao poder por acaso? Uma boa questão, uma boa questão, e que no início, na sua percepção de apresentação do Bloco, ou do projeto do Bloco, normalmente quando fizemos uma tese de apresentação, ou falamos sobre o Bloco, acabamos por ficar sempre. Ok. E relativamente no que diz respeito ao funcionamento do Bloco Liberal, pronto, perdemos aqui, alguém distraiu-me com coisas. Estavas a dizer sobre aquilo que é as massas versus os quadros. Bem, o Bloco Liberal quer os quadros na sua organização interna, no que diz respeito a membros fixos, aquilo que se recalhar poderia ser a máquina funcional. Mas, nós claramente que quando chegar a altura de eleição, a altura de campanha, vamos fazer um apelo ao povo. O nosso discurso é para o povo. O nosso discurso é para as massas. Mas nós queremos aglutinar dentro do Bloco uma qualidade técnica, uma qualidade cívica, trazer massa pensante, trazer jovens que têm uma perspectiva diferente, jovens que têm a capacidade, skills suficiente para dar resposta aos problemas que nós estamos a viver e não trazer aqui uma massa pura e simplesmente aglutinada. Porque sabemos bem que o nível de interacia, o nível de percepção política e de cidadania do nosso povo ainda não é o nível que nós pretendemos, mas claramente que há ativos que nós podemos tirar da sociedade. Então, nós queremos trabalhar com esses ativos, com essas pessoas e de forma a organizar aqui um cardápio, uma proposta de governo, boas ideias, uma proposta de bons programas, bons projetos, com especialistas, pessoas que, acima de tudo, além de serem patriotas, tenham uma vontade de participar politicamente ou que também tenham alguma área de saber para explorar. Então, nós queremos trabalhar, quando falamos de quadros, queremos ser um partido de quadros nesse sentido, na sua concepção, mas não no modelo alargado, ou seja, a massa, o povo aglutinado, na sua percepção, será claramente simpatizado com as nossas propostas, com as nossas ideias no momento oportuno. Nós não fizemos isso como uma forma de separar, excluir, não. É um modelo de gestão intrapartidária, existem partidos das massas, é normal, o MPLA acha que tem que mobilizar todo mundo, mas depois nem todo mundo acede ao poder dentro do MPLA, é uma que é outra questão. Então, nós queremos ter um partido menor na sua organização, mais funcional, elástico naquilo que é a sua dinâmica, é mais ou menos isso. Ok, muito bem, e depois a outra questão, é que eu falasse que o bloco liberal será um partido com liberdade de discussão, com toda liberdade, as suas ideias, mas essa liberdade não vai infringir na liberdade de terceiro, ou essa liberdade é só dentro do partido? Olha, no que diz respeito às nossas propostas de liberdade, claramente nós olhamos para aquilo que é o histórico social e político do nosso país, a conjuntura, as nossas propostas vão direcionadas claramente nesse caminho. Aquilo que é a liberdade de pensamento, a liberdade política, principalmente dentro do bloco, é muito bem recebida, porque nós temos pessoas que comungam de ideias socialistas, pessoas que acham que o Estado deve tocar mais na educação, deve tocar mais na saúde ou na defesa, ter um equilíbrio com o curso público, em suma. Nós temos várias ideias, convergem aí várias ideias, mas claramente com um pendor mais voltado para aquilo que é a esfera mais liberal na economia. Nós somos africanos, nós claramente que somos conservadores no que diz respeito aos princípios sociais e culturais. Nós não somos totalmente liberais naquilo que é a concepção cultural ou social, não, nós temos os padrões que temos que respeitar. Vou dar um exemplo claro para vocês perceberam como isso converge dentro do bloco. Dentro do bloco, nós temos pessoas com opiniões totalmente contrárias, mas que convergem. Temos pessoas que são, por exemplo, LGBT, mas que têm um posicionamento para Angola no que diz respeito a LGBT, totalmente contrário aquilo que é a luta dele. Ele reconhece que ele, ele é gay, ele é lésbica e que tem essa vontade de se expressar e ver a sua vontade social de se exprimir reconhecida e não criminalizada, mas compreende que Angola não tem capacidade de receber esse tipo de proposta pública ou política, compreende? Então, isso tudo é muito bonito de se ver, de se ouvir, porque estamos a fazer com exercício de fato liberal no que diz respeito na política e na vontade. Agora, quanto ao povo, claramente que onde termina a nossa liberdade começa do outro. Países que primam pela liberdade individual das pessoas, a livre iniciativa de mercado e de economia, de propriedade privada, que estimula isso, tem leis fortes para quem penaliza a liberdade do outro. Porque se nós queremos deixar as pessoas aqui, assim, tu podes, se queres andar armado, tu podes andar armado. se queres andar sem teixeira de propriedade do outro. Mas se você transpor as penas têm que ser pesadas, pesadíssimas, porque assim as pessoas vão compreender a moralidade e o limite da elasticidade da liberdade dele, até com a liberdade de expressão. Coisa que acontece agora, pedimos muito liberdade de expressão e estamos a ver pessoas a fazerem libertinagem de expressão, ofenderem, chamarem nomes ofensivos às pessoas, a políticos, a governantes. Então, não é isso que nós queremos. Claro que queremos trazer uma liberdade de expressão, de pensamento, liberdade política, de escolha política e uma opção. Na verdade, o bloco liberal vem para ser uma opção diferente naquilo que é a grelha partidária. Nós temos um país com partidos ainda muito antigos, o Mano Eduardo, com o Patriote Eduardo. Vamos aqui fazer uma comparação muito rápida. Portugal tem 11 milhões de habitantes. Portugal tem quantos partidos? tem o PCP, bloco de esquerda, PS, PSD, CDS, o Chega, o Partido Ambiental, o PAN, tem mais qual? Tem aí o Chega, Pronto, são oito partidos, vamos assim colocar, com o livre, tá? São oito partidos. Agora tem quantos partidos? Só três. Agora só tem três partidos. A Fena nem conta. O bloco liberal tem mais quadros que a Fena lá. O bloco liberal tem mais quadros que a Fena lá. A Fena lá não conta. A Fena lá só existe porque o MPLA quer manter a Fena lá no parlamento. A Fena lá não conta. A Fena lá nem tem voto. A Fena lá tem por representatividade secalhar ainda histórica. Em Angola nós só temos a Inversão Unida e o Abel Xivucovoco que é uma força política sozinho porque ele é que formou a Casa C. Vamos ser sinceros. Eu estive na Casa C. Eu sei o poder da Casa C. Eu vi o poder da Casa C com o Abel Xivucovoco e estamos a ver a Casa C sem Abel Xivucovoco. É uma casa sem telhado. Aquilo é uma brincadeira porque o Abel Xivucovoco é de fato um mobilizador nato. Só tem três. Abel Xivucovoco para onde ele vai vira fenômeno. Ele está agora a lutar para legalizar só o partido que já foi chumbado. Ele já recolheu o tribo da assinatura e foi chumbado. Mas se olhamos aqui esse paralelismo de partidos vamos olhar para o Brasil. O Brasil para mim é que tem muito mais habitantes do que nós. Portugal tem oito partidos tem 11 milhões de habitantes. Nós temos 30 milhões de habitantes e só tem praticamente três partidos. Em suma é preciso mais franjas sociais. Angola é grande. Meus irmãos Angola é muito grande. Compre um mapa olhem no vosso quarto e olhem para Angola. Então por isso é que nós acreditamos que é possível e vamos continuar. Muito bem. Agora tem aqui uma última questão. É Márcia vocês me ouvir? É Márcia em Coló. Vou tentar desligar. Tá. É dito. Sim, como eu estava a dizer eu tenho aqui uma última questão. É a seguinte. Se o bloco liberal neste exato momento entrasse agora para o poder qual seria a primeira coisa que faria para mudar Angola? Olha assim o bloco liberal no poder até não vou dizer uma vou dizer três. A primeira proposta a primeira lei que nós iríamos aprovar seria toda a gente que deu entrada no quilamba em todas as casas bairros sociais construído pelo Estado não paga mais. Atenção. Toda a gente que já pagou 20% no mínimo 20% não paga mais. Por que isso? Por que essa lei? Qual é o impacto dessa lei? Pô, as pessoas já sofrem muito. As pessoas para conseguirem catapultar o seu nível de vida têm que ter pelo menos um teto garantido. se já as casas já foram construídas dinheiro já saiu do cofre do Estado mesmo? Vocês vão perceber. Isso chama-se taticismo político. Vocês lembram quando o J.L. sentiu que estava a ser muito pressionado a imagem dele estava baixa o que ele fez? Baixou o preço da renda resoluível. Isso é para vos mostrar que eles se quiserem podem tirar isso. Esse dinheiro não faz nada no cofre do Estado. Dinheiro da diversificação econômica não vai ser com o dinheiro das pessoas que estão a pagar a casa resoluva, esqueçam isso. Não é nada. Esse dinheiro não é nada. Então, o bloco liberal no poder, a primeira lei seria essa. Toda a gente deu casa, seja no Sequele, seja no Zango, vive. Não paga mais. Claramente que depois tem que pagar porque lá vai ter suas contas. Por exemplo, para a organização do condomínio, tem que pagar uma cota. Isso sim. Aí paga, sim, claro. Mas não paga mais nenhuma renda, mano. Acabou. Segundo, estímulo de criação de zonas de exploração. Ou seja, o que vai ser? O Estado vai dizer assim. Nós vamos chegar. Nós, bloco liberal, estamos a convidar todos aqueles que querem viver nas províncias vão ter uma zona de exploração agrícola. Você que nunca mais vive em Luanda, quer ir na província, quer não sei onde, vai ter direto a terra. Vai lá, tem terra. O Estado só vem fazer o quê? A estrada, as ruas. Deixa as pessoas se organizarem. Mete lá o bombeiro, mete lá o Estado, a polícia, mas nada. O Estado não tem que construir casa, não tem que construir nada, que tem que se mentir. Nosso Estado deixa de se mentir. Para entupir Luanda. Claro, é preciso. Nós temos que fazer uma política de atratividade. Para entupir Luanda, porque se quisermos construir, reconstruir de facto Luanda. As pessoas têm que sair, porque nós não vamos fazer as obras em Luanda e meter as pessoas no ar. queriam fazer um plano geral metropolitano para reconstruir Luanda, gastar 15 bilhões em Luanda. Nós estamos a ver o projeto do EICOM que custou 6 bilhões, vai custar 6 bilhões. A Isabel quis gastar 15 bilhões em Luanda. Isso não tem sentido. Pega 1 bilhão, mete no coito, 1 bilhão, mete no bengu. Só infraestrutura. O Estado não tem que construir empresa, não. Só infraestrutura, estradas, esgoto, trabalho dele. O Estado tem que fazer o trabalho dele, não se dá de empresário também. Coisa que acontece em Angola, o Estado quer ser empresário, no final do dia, choca, não funciona, nada anda. Compreende? Então, é isso aqui. Nós temos que ter essa capacidade de olhar, nós temos que descentralizar Luanda. A nossa política toda é voltada para descentralização. Então, a segunda medida, a segunda lei aprovada pelo bloco liberal no governo seria essa, terras, aráveis, construção de vilas agrárias. Isso é que eu estímulo. Porque se o Eduardo ir para lá, e viver lá, aqui a Silke, que tem uma, vai abrir a loja dele lá, porque lá tem um monte de pessoas, vai abrir, vai estender outro negócio. O Nessuzulo vai abrir também a perfumaria dele lá, o Leonardo vai abrir também a padaria dele lá. Compreendam? Estímulo é assim. Terceiro ponto, zona de exploração e produção. Convidar todas as empresas grandes de produção. Estamos a falar Maerts, estamos a falar Sonic, Panasonic, Apple, empresas de carro, convidar todas essas empresas para virem montar com zona de exploração sem custos. Ou seja, dizer, está aqui o terreno, explora. Mas nós queremos garantir pelo menos 60% do trabalhador, tem que ser nosso. O que é que nós vamos fazer aqui? Política de atratividade, reduzir a carga fiscal, não basta fazer essas coisas, tem que fazer um pronunciamento público, convidar essas pessoas a dizer, não, venham aqui, montam, vão ser as fábricas aqui, podem ficar com 20 anos de exploração, não tem problema, mas nós vamos dinamizar a economia do povo porque é um povo que vai estar a receber dinheiro, é um povo que vai estar a ficar rico. Porque, tu se metes uma obra lá no balanço, uma obra na construção, sei lá, de uma fábrica. As pessoas que vão trabalhar na construção, já é um público, já é uma pessoa, um cidadão que está a ganhar um dinheiro. Depois as pessoas que estão a viver around. Outra, eu estou a ver que lá foram mais de mil pessoas, duas mil pessoas que foram lá, agora estão a fazer aquelas obras em cabina também, o governo está a dinamizar umas obras lá. Em suma, mano, mais negócio para tu montares. O país é muito grande. Eu, quando saio de Luanda para o Ambo, eu vejo muito mato, muita árvore, poucas pessoas. O país é muito grande. Nigéria tem 5 milhões de habitantes, nós só temos 30. O país é muito grande. Esses mais velhos pensam pouco, mas é normal que eles vão pensar pouco, não é porque eu estou a dizer que eles são burros, é porque eles estudaram o mundo, estudaram, melhor dizendo, num contexto, totalmente diferente do nosso. Nós não podemos esperar que eles vão compreender a tecnologia conforme nós, porque eles estudaram num outro tempo. Nossos filhos também vão ter uma maior percepção sobre a tecnologia, o 5G, que nós também, se calhar, não vamos ir acompanhar. mas a verdade é isso. Essas são as duas propostas que eu deixaria caso o Bloco Liberal fosse governo. Primeiro, quem já deu entrada nas casas não paga mais. Segundo, política para dar casa lá. E terceiro, política da atividade para a coisa. Com essas três notícias, o povo estaria feliz, mano. Você vai com essas três notícias, o povo está feliz. O povo literalmente está feliz, porque ele vai sentir posse, que já não tem o que pensar mais em pagar renda. Agora só vou se preocupar em comer. Estás a ver? Tu já diminuiu um peso no cidadão. O cidadão consegue crescer. Então, é mais ou menos isso. Isso acaba por ser a proposta do Bloco Liberal nesse caso. Nós temos mais propostas, claramente, na área da educação, na área da saúde também, no que diz respeito, por exemplo, a um cartão jovem, a um cartão que diz respeito ao acesso de todas as crianças nas escolas e um conjunto de propostas. A verdade é que eu não sei como é que essas pessoas conseguem. Ele não tem essa sensibilidade. O João Lourenço vai querer usar isso. O João Lourenço, atenção pessoal, não se deixem vender. O João Lourenço vai usar essas mesmas artimanhas. Isso chama-se taticismo político. Ele tem a chave do teu problema, mas ele não vai te dar agora. Ele vai deixar você se lamentar. Ou ele vai usar para quando ele estiver mal visto perante você. Estás a ver? Isso é que me irrita na política. É a coisa que nós, bloco liberal, queremos combater até o taticismo político. Se tem forma de resolver, resolve. O problema do povo. Não finge. Vai chegar, chegar a altura da eleição, vai dizer, não, agora todas as casas da gratuita, a casa de não sei o que, no cito x. Nós sabemos tudo. Quem financiou o quilamba? Quem financiou o quilamba? Foi um gatuno, um ladrão, um criminoso internacional chamado Pierre Falcone. Pesquisem, pessoal, Pierre Falcone, vão pesquisar no Google, pesquisem quem é esse homem, Pierre Falcone. Além de ser brasileiro, também lidera a nacionalidade angolana. Ele estava a ser julgado na Inglaterra e na França por crimes de guerra, atenção, crimes de guerra, vendas de armas. E o governo angolano, porque ele também ajudou a Angola no tempo da guerra, ajudou o MPLA. O MPLA, o que é que fez? Lhe deu um cargo, o Zedro lhe deu um cargo, ele que nem é angolano, lhe deu um cargo como conselheiro, representante conselheiro da Angola, ou na Unesco. Lhe deu um cargo diplomático para ele não ser preso. E ele, claramente, para vir, pagar em troco o seu amigo, José Eduardo dos Santos, o que é que ele fez? Veio inaugurar o Quilamba. Tem fotografia na internet e ele na inauguração do Quilamba, ele a falar, o projeto dele. Antes ainda não era projeto para o povo, só ainda uma centralidadezinha, mas depois ele disse, viu, esse aqui é um bom projeto para entrar na mente deste banana. Esticaram o projeto. Estás a ver? Nível de maquiavelismo. Pesquisem Pierre Falcone no Google. Ok, pessoal? É para vocês terem uma compreensão de quem são os aliados do MPLA, como é que o MPLA trabalha. Não teve vislumbre, pessoal. O país é grande. Nós também temos o nosso plano. E aqui está bem claro, falando em membros do Bloco Liberal, nós vamos fazer com o nosso dinheiro para chegar lá. Mas quando chegar lá, nós vamos focar primeiro em trabalhar bem. Vamos fazer tudo bem. Tudo bem. mas quando nos darem a proposta de um bilhão de dólares para fazer aquele projeto, para fazer aquilo, nós vamos fazer, claro, povo, é assim, nós vamos trabalhar com 900 milhões, 900 milhões, mas 100 é do Bloco. Ah, não, 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 não. Nós vamos trabalhar com 900, 100 é nosso. 100 é nosso. Estamos a trabalhar como consultores para a política. Porque vocês se olharem para o quanto o MPLA gasta em consultoria estrangeira, vocês vão assustar. Nem as ideias são dele, pessoal. Nem as ideias são dele. Nós estamos a pagar milhões de milhões. Nós vimos o Isabel a gastar quanto em consultoria? Milhões. Imagina agora esse banana. Os governantes que não sabem nada. Quase todos os governadores, todos os ministros têm um consultor estrangeiro. Se não todos. A maioria dos governadores, dos ministros têm consultor estrangeiro. E quanto é que eles pagam nesses consultores estrangeiros? Um outro que estudou lá fora, muitos deles são nossos colegas aqui fora, chegam lá e ficam rir na nossa cara. Estive lá, de dar uma consultoria naquele ministro de lá de Angola, tal, tal, tal. Deixei lá um projeto, uma proposta que eu também emitei no país X. Estás a ver. Estás a ver a brincadeira. E sai de lá rico. Então, nós vamos fazer isso. Nós, Bloco Liberal, vamos ter consultores. Então, o contributo que eu queria deixar relativamente à questão que tu deixaste sobre a proposta do Bloco Liberal, se caso fossemos governo. Então, pessoal, comecem a pensar nisso. Só ouviram três. e se o Bloco Liberal chegar no poder, vá ser festa. Estava aquela notícia que vocês verem a minha cara na televisão, vá ser festa. Vocês vão ficar felizes. Vocês vão falar, não, esse país não podia apoiar assim tanto. O MENA não podia ser assim tão bom. Vocês vão adorar. Vocês vão sentir a vossa vida leve. o que o Paulo Kagame está fazendo no Ruano. No Ruano já não se paga renda. Só se paga renda quem tem capacidade de pagar renda. Então, nós temos que ver as dinâmicas que funcionam no mundo. Podemos sim pegar exemplos que funcionam. A verdade é que eles não querem fazer isso porque senão vão ter um povo reivindicativo. E agora estão eles tristes porque precisam do povo. Precisam de um povo que contribua para a economia. Precisam de um povo consciente. E eles agora viram que a política que eles fizeram de meter o povo burro hoje está ali de dificultar porque eles também agora querem morrer. mudar um pouco o país. Nós não conseguimos porque o povo também está atrasado. Foi uma faca de dois gumes. Foi bom para atrasar para eles manterem o poder. Mas também está sendo difícil para poder e continuar a meter outras dinâmicas. O país precisa andar e precisa andar com ideias novas. E eles já não têm ideias novas. Se mais velho está na vida guerra. Eles também. E outra coisa, tem um problema que acontece em Angola é a política. Nós no parlamento ainda temos mais velho que se olham, se passam, se cumprimentam. Tem problemas velhos que têm problemas de um matou o filho, outro matou o irmão do outro, outro roubou a mulher do outro, outro matou o fulano para ficar com a mulher. Ainda tem esses problemas. Se olham mal, tem deputados que não se cumprimentam da Unidade do MPLA, não se cumprimentam. Enquanto vemos um país que ainda não está totalmente sarado das feridas crônicas que foram causadas pela Guerra Civil, que terminou em 2002, é muito recente, nós não vamos à frente. E o MPLA não vai ter capacidade de ser oposição com a UNITA no poder, porque eles se olham como guerrilheiros, se olham como inimigos até hoje. O MPLA só fala isso de ladainha de reconciliação nacional, porque ele é que está no poder. Você acha que o MPLA engoliu os sapos que a UNITA engole? Não ia. Fazer, de fato, uma política de perdedor onde a UNITA foi encurralada geograficamente, foi encurralada a ficar politicamente representada naquela geografia que eles comandam, que é o Bié, que é o um bocadinho o Ambo, quando o Cubango não tem ninguém que as terras do fundo do mundo, o Muxico, ou seja, o MPLA deixa a UNITA ali longe, longe do centro do poder. Ele quer que a UNITA fique lá, longe. As autarquias vão ser a mesma coisa. O MPLA escolheu a autarquia gradual para escolher as autarquias que ele quer dar na UNITA. Se eleição faz em todo o país, por que as eleições as autarquias não podem ser em todo o país? Me diz. Tem como, mano? Se você pode votar para o presidente, vocês conseguem ir em todo lado. Não querem ir em todo lado. Essa é uma conversa de mau pau mandado. O MPLA está fazendo aqui um gradualismo no sentido de primeiro gerir aquilo que são as autarquias mais importantes para eles, aquilo que são as autarquias onde eles estão. Mas vale a pena dizer uma coisa aqui. O MPLA está atrasado a data das autarquias até hoje. Está atrasado para quê? Para quando ele anunciar as autarquias, as eleições autárquicas, eles já estão preparados. O MPLA está formando aqui jovens no Algarve, em Tondela. Nós sabemos disso tudo. O MPLA está formando jovens aqui para a autarquia para depois competir lá. E o que ele está fazendo? Está nos atrasar porque ele não dá uma data e dizer que não, vamos ter a autarquia dia X. Assim ninguém se prepara. O MPLA parece pano. Ele já tem tudo preparado. Ele escolheu a data. Está a ver a brincadeira. Pessoal. Isso nem tem graça. Isso nem tem graça. Isso é uma... Eles são tão maquiavélicos que eles adiam o futuro do povo só para se manter no poder. E eles não querem se manter no poder porque querem de facto exercitar o poder. Não querem se manter no poder para não descobrir os podres que eles andaram a fazer. Porque isso é... O MPLA se sai do poder dia seguinte e termina. Acaba. Fecha. Se o país fosse ser se tivéssemos liber... Dependência nos três poderes o tribunal já tinha que... Não é... Eu já quis dizer excomungado. Extinguir o MPLA o MPLA tinha que ser extinto já. O MPLA pelos crimes que comete. Já tinha que ser extinto. Como é que o MPLA tem membros assim? O que estamos a ver o combate à corrupção está acontecendo dentro do MPLA. Um partido com esse tipo de membros todos, mano, desculpa lá, nem merece reeleição, nem merece, aliás, competir politicamente. Estamos a falar de um partido que tem... Só tem feito cagadas. Aqui na Europa, em qualquer parte do mundo, o partido que faz cagada como o MPLA nem consegue... Nem consegue ver a público fazer uma reeleição. De vergonha. Porque sabe que nem deve ser... Mas agora o MPLA batou, 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 batou. Ainda consegue entrar na mente de jovens alienados. Eu não sei. Por isso que eu não vou discutir tanto sobre isso com os jovens que não sabem. Eu prefiro discutir isso... Não, eu prefiro, na verdade, explicar os jovens que não têm conhecimento de política, explicar, educar sobre as coisas, para eles compreenderem de fato o papel da política, o jogo político, como funciona. E saber que, não, para ter política equilibrada, nós também podemos entrar. O dinheiro que esses deputados ganham, desculpa, é do nosso, é do Estado. Vocês não podem dizer que nós blocos vamos entrar, não vamos comer. Vamos também comer, mano. Também vamos entrar lá para comer. Também queremos meter um jovem no Ministério, também queremos meter um jovem nas autarquias. Então é como? Então é só o MPLA que come, o país é só do MPLA. Não, 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 deixem disso, senão não podemos sair aqui, porque eu nem vou vir aqui com falinhas mansinhas. Nós todos somos jovens, conhecemos uns aos outros, sabemos bem aqui quais são as vontades, quais são as pretensões. Nós queremos fazer política, queremos meter a nossa agenda lá, mas para a mente que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua participação. Então nós conhecemos bem o historial do MPLA. Se nós conseguimos apontar o dedo na UNITA pela guerra, também temos que ter a capacidade de apontar o dedo no MPLA pela destruição da economia. Repito, se nós conseguimos esses anos todos apontar o dedo na UNITA pela guerra, está na altura de nos apontar o dedo no MPLA pela destruição da economia. O MPLA destruiu a economia toda, destruiu o cofre do Estado. A Angola de 2008 até 2014 fez mais de 600 bilhões de dólares. Estás com cortes aí? Alguém disse que eu estou com cortes, não consegui. Aqui não, aqui não. Aqui está tudo bem. Como estava a dizer, pessoal, vamos dar feedback se estão com cortes. Não, aqui está com cortes. Como eu estava a dizer, Angola desde 2008 até 2014 fez 600 bilhões de dólares. Como é que foi esse dinheiro? Onde é que foi esse dinheiro? O Dubai foi organizado com 700, 800 bilhões de dólares. Estou a falar não só a parte financeira, não, estou a falar da sua estrutura. Sua estrutura, a organização, as ruas, transporte, essas coisas básicas. Trabalho do Estado, coisa que o nosso Estado não faz. Trabalho do Estado no Dubai custou 700 bilhões de dólares. Então, eu começo a pensar, nós fizemos 600 bilhões. O país está assim. Esses mais velhos meteram dinheiro antes. Isso é a questão. Quando eles começam a fazer esses planos deles do tipo por cada projeto de 1 bilhão de dólares, roubam 800, trabalham com 200 milhões, 200 milhões entregam nos chinês. Falam nos chinês, não nos chinês. Quer dizer, a quem ele vai entregar também, os chinês também roubam, também lá 100 milhões, trabalham com 100. Está a ver. No final do dia, o dinheiro sai do cofre do Estado de 1 bilhão. A obra é feita de 100 milhões. São maldosos. Política de má fé. Má fé. Nesse sentido, no que diz respeito à forma de olhar o povo, é muito interessante nós olharmos nessas coisas e refletirmos. Vamos ter eleição claramente. o povo está acordar. É necessário nós discutirmos sobre isso, porque nós temos países a desenvolver e Angola corre risco de ficar atrasado no desenvolvimento africano. Nós todos somos angolanos, queremos ver também o nosso país bem, queremos ver pelo menos nosso país reconhecido internacionalmente. De que vale nós estamos a aprender a Isabel se nós temos fome? Me diz só uma coisa, porque no fundo de todo angolano lhe pergunta só se ele mesmo quer ver a Isabel o preso. Não, é sério, mano, agora vou ser muito profundo. No fundo mesmo de todo angolano me diz, você acha que prender a Isabel ou prender o Zé do Vá te fazer feliz? Vai mudar alguma coisa na tua vida? Mano, não vai, isso é manobra de distração. O João Lourenço veio no poder para tentar limpar a imagem do MP lá, para dizer que eles são certos, que eles ainda conseguem pelo menos fazer um combate à corrupção. É mentira, eles não vão se prender. Não vão, não vão. O J-Lo nem consegue prender os seus colegas. Nós estamos a ver aí, agora, Tomás, Kassuma, esses todos que estão todos ricos, ninguém sabe se tiraram o dinheiro aonde. É uma época, eles são contraproducente, como dizem, o meu mano gensta. Aqui manda um abraço agora o gensta, nosso mano está conosco, está com o Bloco Liberal. O nosso mano Silvio Nascimento também, nosso mano Nais Cisulo, claramente também, está conosco o Vander Soprano, homens de cultura. Aqui há uma questão, o que tens a dizer sobre o direito livre sobre a livre iniciativa econômica. Aquilo que eu estava a dizer, naquilo que acaba por seus princípios basilares do Bloco, o direito à livre iniciativa privada, aqui no caso econômica, a livre iniciativa privada. Nós do Bloco Liberal, individualmente, eu, Mena Contoalha, Merson Souza, eu sou muito influenciado por aquilo que é a escola austríaca. Vão Mises, Vão Mises e Ferdinand Ayek, John Stuart Mill, em suma, eu bebo muito daquilo que é a escola austríaca, da economia. Eu defendo criação de zonas econômicas específicas, por exemplo, pegar uma região Angola e especificar aquela produção daquela região. É mais fácil fazermos isso. Olhando, por exemplo, para uma região, criar uma zona de região de produção agrícola, criar uma zona de produção cultural, criar, por exemplo, um bairro onde tu vais meter só produtoras, estúdios, juntar lá, criar como se fosse uma zona de produção forte, porque aí o intercâmbio já vai ser mais forte. Não sei se juntar um sítio onde está o Preto Show, o Teonobito, estão todos lá. Mano, aquilo vai funcionar, vai fluir, não tem como. É a dinâmica. Às vezes me perguntam se esses mais velhos estudaram, não estudaram, se andaram a ver o quê. Eu fico muito, é muito complicado, mano. Por isso que eu acho que, algo que o meu pai disse, não tem como julgar o MPLA, porque o MPLA também tem pessoas que são do MPLA, mas que estudaram nos Estados Unidos, estudaram não só na União Soviética, tem filhos que também estudaram nessas partes do mundo. Mas é um contraste. Nós vimos esse tipo de palhaçada, fantochada. Já não vejo claramente que vem como pendor mais reformista, como as ideias mais liberais, mas nós, enquanto bloco liberal, defensores da livre iniciativa de mercado, da livre iniciativa e iniciativa privada, nós defendemos que o país tem que ter 30 milhões de empresas pequenas, estás a ver? Do que ter cinco grandes empresas, que é a Isabel que controla, o filho de Jânio Carneiro que controla, o filho de Jânio Néstor que controla. Compreende? Quando eu digo 30, estou a falar que nós temos que trazer a economia para o nível mais baixo da sociedade. O cidadão tem que ter capacidade de fazer dinheiro, de mobilizar dinheiro na economia. Nós precisamos de um milhão de microempresas, dez milhões de lojas, do que ter dez grandes empresas e multinacionais, mano, não funciona para nós. Não funciona para nós. Nós não vamos competir no mundo assim. Temos que ter capacidade de dar livre iniciativa. Nós temos um mercado informal muito grande. Isso já mostra claramente que o nosso povo tem vontade de trabalhar. Nosso povo tem vontade de empreender. Nós vimos quantos jovens na rua. Do aeroporto até no Benfica, você vê quantos jovens na rua. Na samba, a venderem gasosa, a venderem bolacha, a venderem pipoca, as senhoras zungarem, tomate, cebola, peixe, tudo. Então, as pessoas não têm vontade de trabalhar. Têm, só precisam de ser organizadas. Se é economia informal, o que faz a economia passar de informalidade? Formalidade para a formalidade. Legalizar. Dão tantas voltas só aqui, porque não, elas estão no lado informal, não tem como economia informal, não. Legalizam as pessoas, dão um cartão que as senhoras zungueras vão trabalhar a sua vida, depois vão descontar, está no trabalho. Claro que a forma dela é descontar. Não pode ser no mesmo sistema que nós temos aí da nossa carga tributária muito extensa, que nem as senhoras percebem. Nós temos um menu, um cardápio tributário, muito pesado, IRT, IVAS, IRS, e, epa, é tanta coisa ali que ninguém compreende. Em um país, conforme com a dinâmica que nós temos, queremos trazer essa carga tributária toda, as empresas vão ficar asfixiadas no tempo de crise. Epa, isso as pessoas não pensam. Quem são os consultores dessas pessoas? Eu acho que quem está fazendo esse trabalho não está com vontade, não está com sensibilidade do povo, não são pessoas que olham no povo como parte desse processo e ignoram aquilo que é o capital mais importante da Angola, o recurso mais importante da Angola, a riqueza mais importante da Angola, os angolanos, essas pessoas que estão na rua, aquilo mais importante. Então, é mais ou menos isso que eu queria responder. Emerson, se o bloco liberal tivesse no poder para já, eliminava a renda do quilama, ou seja, ninguém pagaria mais nada. Depois, diminuía os impostos, certo? Uma redução na carga de cargas de produção, ou seja, a capacidade produtiva teria uma carga fiscal mais reduzida. Exatamente. Então, como é que o bloco liberal conseguiria lidar com a economia neste momento, em crise? Diminindo o imposto, tirando as rendas do quilamba e das outras, do sequela? É, olha, eu acho assim, a economia, tempos de crise, só um dos tempos para organizar o país e fazer um eixo de dinâmica de produção. E agora, conseguem ouvir? Não sei se está com atraso ou consegues ouvir bem aí. Está perfeito, pode continuar. Então, como estava a dizer, a dinâmica de tempo de crise, é bom explicar uma coisa muito simples. A economia, isso é um raciocínio bem da escola austríaca e eu gosto muito disso. vou ser bem sintético. A economia funciona com o consumo, né? As pessoas têm que consumir, quanto maior o consumo, maior a produção. Não o contrário. Maior a produção não significa que é o maior consumo. Primeiro, tem que ter maior consumo e maior produtividade. Para ter consumo, você tem que estimular as pessoas. Vamos lá ver. Se você aparece toda hora a falar de crise, 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 o Eduardo, que tinha um dinheiro para investir com o Leonardo para abrir um negócio, já não vai abrir porque ele vai pensar duas vezes. Está para ter uma crise. Se calhar não vou. Você sabe ver? Eu que estava para comprar um carro, não vou comprar mais um carro. Não, vou reduzir. Está para ter uma crise. O que acontece? A economia retrai. Eu não sei se as pessoas pensam como. A economia retrai. Você está a desestimular o poder de compra das pessoas. E depois também recai o poder de compra porque são trabalhadores. Se as empresas não estão a vender, não vão distribuir a riqueza. O grande problema da nossa crise é de fato o nosso saldo orçamental, o que entra e o que sai na balança do Estado e organização. O nosso tecido empresarial é muito frágil. Os nossos empresários que nós estávamos a desconfiar que deveriam ser o baluarte dessa altura, produzir com estímulo reduzido, mas com bastante sacrifício, são políticos. Não são pessoas forjadas para a economia. São pessoas que receberam dinheiro na política para fazer também negócio. Por isso é que eles perderam essa capacidade de criar produtividade. Por isso agora nós temos um vazio, temos diretamente o Estado e o cidadão. Não tem um cálcio no meio que é a capacidade produtiva. que está a ver. Então, a nossa situação é mais complexa porque o Estado agora, nesse momento, está aí buscar dinheiro para ele no bolso do cidadão. O Estado decidiu aplicar esses IVAs, essas brincadeiras todas. O que é isso? Vocês é que lixaram o país. Quer dizer, vocês é que fizeram brincadeira. O dinheiro da reserva do Fundo Soberano é esse do Zeno que também não está para entender se está ali julgamento ou como. Epa, isso é contraproducente, isso é contraproducente. O que deveríamos fazer aqui, no fundo, é estimular a nova economia. Mas como, a gente só não tem dinheiro, não tem poder de compra e tal, aquilo também está... Nós temos várias coisas que fazem com que o angolano sofra. Primeiro, essa gestão que eu estava a dizer aqui, o fosso da economia que não está estimulada pela capacidade produtiva, mas também porque nós dependemos muito também da importação, que é consequência da falta de capacidade produtiva. Não produzimos nem papel higiênico, nem palito de palitales denes. Um país que não produz nem papel higiênico, nem palito de palitales denes. Epa, isso também tem que se importar. É complicado. É complicado. Medidas para sair da crise há, claramente, e passam por analisar esses projetos, esses problemas, né? E só assim conseguimos empregar, de fato, alguns inputs para desacelerar um bocado essa pobreza endêmica que toda a gente está vendo. Eu acho que a economia é uma boa questão. Existem várias propostas, claramente. Nós temos um menu de propostas bem interessantes. discutimos bastante sobre a economia e redução da carga fiscal dos empresários. E isso é muito importante nesse outro estado. Se o país está em crise, a pessoa que mais tem que sentir a crise é o estado. Não pode ser o cidadão. Estás a ver? Tem que ser mesmo assim. Então, é mais ou menos isso. Agora, temos aqui uma questão da Xéu, se fosse necessário eliminar alguns organismos no sistema do governo angliano. Alô? Ah, sim. Como ajudaria e quais e quais órgãos administrativos eliminaria? Ah, ok. Estamos a falar aqui de reforma do estado. De reforma do estado, sim. De reforma do estado, sim. Exatamente. Sim, sim, sim. Claramente, o Bloco Liberal tem uma ideia bem reformista. Nós queremos enxugar ao máximo o estado. Vale a pena dizer aqui que a proposta de redução e fusão dos ministérios foi uma proposta levantada pelo Bloco Liberal em nome da ministra das Finanças, que acaba por ser uma pessoa muito liberal dentro daquele governo de esquerda. É uma pessoa muito liberal. Não sei como é que ela está a trabalhar. Quem, claramente, se calhar, algum apoio do João Lourenço por ela ser uma outsider, não provavelmente ser uma doutrinada do partido. Então, ela tem uma abertura para fazer isso. Alguns ministérios já foram reduzidos. tínhamos 30 e tal ministérios, quase 40 ministérios, já foi mais. Tínhamos quase 40 ministérios, agora estamos com 20 e poucos. O Bloco quer trabalhar se calhar com 15, há 20 ministérios, ministérios funcionais, mas é assim, a redução foi feita, sim, senhor, aplaudimos, mas as fusões não foram bem feitas. Casaram aí ministérios que não têm nada a ver. Está a ver? Por exemplo, a Diane está trabalhando no ministério. É, não, está deixado. A dinâmica que eles fizeram lá é muito complicada, muito complicada mesmo, porque eles juntaram a Diane no ministério, que é o super ministério que junta cultura, ambiente e turismo. A Diane é bióloga. Ela vai falar que é de cultura. Pondo em questão, eu estou a dizer, juntaram coisas que não têm muito nada a ver, não casam na sua concepção. então, temos isso. O Bloco Liberal tem claramente alguns ministérios que nós queremos extinguir. Temos alguns institutos públicos, alguns institutos nacionais e claramente que a inflexão causaria aí alguns problemas para algumas pessoas que trabalham lá. Mas nós temos sim uma proposta de redução de ministérios. Temos uma proposta mais distante. Na verdade, no meu livro Nossa Luta, eu fiz essa proposta até porque a própria ministra leu o livro, deu o feedback, gostou. e na altura ela queria conversar comigo sobre isso, julgou-me mais velho, pensou que eu fosse um senhor doutor, barrigudo, barbudo, mas lhe disse que não, Mena Pontoal é um jovem, ela ficou um pouco resolvida com as minhas ideias. Mas pronto, fizemos a proposta. Boa, boa. Temos até aqui uns cortes. É, Márcio, não consegues ouvir? Tô, consegues ouvir? É, é, perfeitamente. Estamos aqui com menos de seis minutos e temos agora aqui uma outra questão. Boa, boa. Como deveria ser estruturado a estrutura política e econômica nessa iniciativa do bloco de esquerda? Não é bloco de esquerda, é bloco liberal. Boa, Jamilo. O Jamilo quer saber como é que deve ser estruturado politicamente, economicamente essa iniciativa. Não consigo fazer uma contextualização bem dinâmica. Não sei se ele quer ouvir a nossa proposta de reestruturação política e econômica do país enquanto bloco liberal ou uma reestruturação política. Na verdade, nós não precisamos de uma reestruturação política. Se o que ele quer compreender, ainda não sei bem, ele depois pode aqui mandar de novo a pergunta, de uma forma geral, mas vou tentar esmiuçar, desconstruir aqui. O que eu posso perceber aqui é como podemos estruturar politicamente e economicamente o bloco liberal. Bem, o bloco liberal politicamente temos a nossa organização interna orgânica e funcional. A primeira parte, alguém disse a primeira parte? Sim, é isso que eu estou a dizer. O bloco liberal funciona com organismos dentro interno muito bem elaborados. Como eu estava a dizer a vez passada, no segundo live sobre organização interna do bloco, nós temos várias comissões de trabalhos, como se fossem ministérios, e cada uma dessa comissão tem uma proposta, restituração política do bloco liberal. Ok, sim, tem aí as nossas formas de fazer política, temos comissões de trabalho onde temos pessoas a trabalhar especificamente. tu que estudas direito, não precisa de tassas, mas a ouvir toda da política, tu vais trabalhar diretamente com a tua área de formação, assim é melhor tu empregando, mas claramente com o viés político porque você vai dar a discutir propostas políticas e claramente. Então, temos várias comissões para poder albergar várias pessoas de várias áreas e tudo muito mais. No que diz respeito à proposta de reestruturação política, agora do bloco para o Estado, é aquilo que estávamos aqui a falar. Nós temos vários tipos de reforma, nós temos aí a reforma da administração pública, temos a reforma claramente do sistema judicial, também temos proposta para isso e temos uma reforma daquilo que é administrativo também. Temos aí algumas autarquias não também limitadas, algumas províncias assim meio que... Então, nós temos aí um conjunto de propostas. É preciso pensar em Angola, é preciso pensar o país. Nós também acreditamos que pode-se ter uma reestruturação que diz respeito a uma capital econômica para nós transformarmos ali o Ambo ou o Bié numa outra capital para poder geopoliticamente poder estruturar e termos o país comandado dentro de um centro, porque Luanda está muito isolada e Luanda é uma coisinha muito pequena comparando com as 18 províncias. Então, não há necessidade de termos Luanda como centro, satélite e todas as decisões políticas. É necessário nós abrirmos isso e o bloco tem claramente proposta de reestruturação. Se entrarem no site do bloco, vão poder ver a nossa lista de propostas. Tem lá uma página que é propostas políticas, tem a página de nossos membros, tem a página de organização interna do bloco, onde vocês vão ver os estatutos. Os estatutos não vão ver a organização interna do bloco, que comporta o bloco permanente, que são os membros fundadores, e depois tem a comissão de gestão, a comissão executiva, que é o governo do bloco, propriamente dito, onde eu faço parte do governador-geral, temos o secretário executivo, temos o portavoz e o líder, e os líderes de cada uma dessas comissões, para poderem trazer as inquietações e as atividades dessa devida comissão. Então, minimamente é isso. No que diz respeito à reestruturação econômica, há muito que se lhe diga, a reestruturação econômica do Estado, já estava aqui a tocar em alguns pontos, que diz que é a reestruturação, por exemplo, da carga tributária, nós não acreditamos nessa carga tributária, o Estado tem que procurar outras formas, fazer dinheiro, não é com o bolso do cidadão, não é meter essas taxas, esses IR e IRP, quando o Estado não organiza ninguém, não organiza a tua, quer vir cobrar imposto de rendimento, quer vir cobrar que impostos que não tem nada a ver, ele nunca se meteu na tua vida, nunca te ajudou, mas quer vir te tirar dinheiro do bolso. Então, nós somos contra isso, nós somos o papel do Estado na economia, acima de tudo, o Estado, quanto menos se meter na economia, melhor para nós, ok? O papel do Estado, o presidente, o ministro da economia, não pode estar aí a fazer essas bradainhas que eles fazem, porque isso é que causa mais problema na economia, porque quando eles começam a criar políticas numa coisa que se regula com vontade, porque a economia estuda a vontade das pessoas comprarem ou venderem, a economia é a ciência que estuda o comportamento do consumidor e do produtor, nós não podemos regular isso, enquanto eles não entenderem isso, não vai funcionar, esses mais velhos estão perdidos ainda em ideologias do tempo, do século XX, então nós estamos aqui já voltados para o futuro, olhar para a tecnocracia e para o 5G, lutas do futuro, lutas contemporâneas, então o bloco liberal prima muito nessa arte, prima nessa tecla que vem catapultar as ideias dentro de uma esfera mais liberal da economia e nas vontades cívicas. é meu assunto. Sim, sim. Com isso, gostaria que desse aqui uma nota final, temos menos de um minuto e desde já queria agradecer pela tua presença, a presença dos internatórios que estiveram aí desde desde as nove horas. com isso, agradecer o apoio dos apoios que foram dados aqui neste live e desde já muito obrigado. agora deixo esse tempinho para dar as últimas palavras. pronto, já título final, agradecer também claramente aqui ao convite do amigo Eduardo em nome da Livros e Companhia, estamos todos em sintonia claramente, somos filhos da Casa Amarela, somos filhos da Autônoma e estamos todos aqui. Fico feliz também por ser o terceiro do programa e as duas pessoas que fizeram um bom trabalho no caso do Marco Lino, jurista e do Marino Sebastião, que também é um grande jurista, falou sobre a administração pública. Deixo aqui mais um vaticínio para tudo aquilo que eles contribuíram aqui, porque também são filhos da Casa Amarela, é uma ligação entre nós todos, somos todos da mesma academia, somos todos angolanos, patriotas, com vontade de contribuir claramente e deixo aqui um apelo a toda a juventude. A Angola vai se fazer com os angolanos.